Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vitor Roque, do Cruzeiro, embarca para Curitiba para acertar com o Atlético. Vitor Roque está cada vez mais longe do Cruzeiro. Na noite deste domingo, 10, o atacante de 17 anos embarcou para Curitiba, onde realizará exames e assinará contrato com o Atlético PR. Ele precisa ser registrado até terça-feira, 12, quando fecha a janela de transferências. O interesse do furacão na revelação cruzeirense e outros bastidores da iminente venda foram noticiados pelos superesportes nesta tarde. A viagem do jogador para Curitiba foi flagrada pela rádio Itatiaia no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Atlético PR e Cruzeiro intensificaram as negociações nas últimas horas. A cúpula da SF, que terá 90% das ações compradas por Ronaldo, tentou, até o fim da tarde deste domingo, manter Vitor Roque na toca da raposa segundo. O jogador, contudo, já tinha se decidido pela mudança para o furacão. A multa recisória de Roque para o futebol nacional, conforme também antecipou superesportes, é de 24 milhões de reais, que precisam ser pagos à vista. O Cruzeiro negocia para tentar aumentar esse valor de alguma forma. Receber montante maior a prazo e incluir jogadores são duas possibilidades. O atacante já já é um nome que agrada aos mineiros. Vitor Roque chegou ao Cruzeiro em março de 2019, após uma manobra que envolveu até uma falsa peneira na toca da raposa e, antes, o atacante defendia as cores do América, clube que detém 30% dos direitos econômicos do atacante. De acordo com membros do staff do atleta, a raposa é dona de 50%, enquanto o próprio goleador detém os 20% restantes. Em 2021, ele assinou seu primeiro contrato profissional com a raposa. Depois foi lançado no time principal pelo técnico Wanderlei Luxemburgo. Nesta temporada, o atacante, que já virou titular da equipe celeste sob comando de Paulo Pesolano, tem seis gols e uma assistência em 11 jogos disputados.